Hey, sejam bem vindos a mais um episódio de Persona 5 e... As coisas ficaram um pouco mais problemáticas, pessoal. Apenas tentei se acalmar. Ah, qual o problema? Minha irmã disse que confiaram em ela em alguma coisa muito importante em relação às Phantom Thiefs. Isso significa que... Sim, a S.I.U. já estava fazendo alguma coisa contra isso. Oh shit, isso não é nada bom. Espera, mas eles já não estavam investigando a gente. A polícia estava fazendo alguma coisa secreta, mas essa operação é muito maior. Espera aí, o que é essa parada de S.I.U. afinal? Forças de investigação especial. São uma elite que lida com casos enormes como escândalos governamentais. O Lichita é tão importante assim. Eu já ouvi o nome deles. Eles estão sempre no noticiário. O verdadeiro problema é que eles não perdem um caso há 50 anos. O Lichita é sério? Se eles forem atrás de vocês, vocês estarão ferrados. Eles são a melhor força de investigação do Japão. Nós seremos presas. Mas... Hum... Essa medida é um pouco... Extrema, talvez? Certo e errado. Eu acho que... Estamos famosos demais nesse ponto. Como é ser um país que segue a lei? Não podemos mais ser ignorados. Ah... Bom, ela tem razão. Não que seja muito bom, mas... Nós podemos ser os Phantom Chiefs, mas... Isso é horrível. Eles provavelmente já fazem alguma ideia de quem é o seu suspeito. Ei! Não precisa me assustar desse jeito, caramba! Mas está tudo bem. Eles não têm a menor evidência de nós. Sim. Eu imagino que eles estejam procurando desesperadamente pelo culpado enquanto conversamos. É... Seis chances que eles vão encontrar a gente. É... Parece uma questão de tempo. Nós temos que nos apressar em fazer alguma coisa quanto a isso. Tudo vai ficar bem, hein? A não ser que eles saibam sobre o metaverse. Não tem como eles descobrirem algo sobre nós. Eu sei lá. Eu... Por algum motivo tenho quase certeza que eles têm acesso ao metaverse. Se aqueles caras estão trabalhando pro governo... Então... Que hora é inconveniente para esses... Caras da justiça. Eu esqueci. Projector é promotor, ok? Enfim! Nossa planta já foi regada. Então acho que... O que nos resta a fazer é dormir. Regada não. Fertilizada. Bom. Sejam bem-vindos novamente. Mais um episódio. Persona 5. As coisas estão começando a ficar... Ah, fuck. Mais apertadas. Isso em todos os sentidos da coisa. literais. Os Fertilizados até o inferno. Viadas os Fertilizados. Eles ainda não encontraram os Fertilizados. O Governo e a polícia são inúteis. Eles sequer estão tentando. Eu queria não ter que pagar impostos para apenas eles ficarem sentados sem fazer nada. Um misterioso grupo assassina um político. Que que tá acontecendo com esse mundo hoje em dia? Todo mundo tá falando mal de nós Você e Mona E nós temos que dar um jeito de provar a nossa inocência De um jeito ou de outro Ei Eles vieram aqui hoje também, não é? É Quem é que aqueles policiais acham que são? Eles não podem apenas ficar nos revistando daquele jeito Talvez os namores sejam reais Talvez haja o mesmo fetutismo na nossa escola E aí, Kawakami Tá bonito hoje Ok, quieta Ok, escutem A polícia está na escola, então tentem não atrapalhá-los Ah, e... Por vários motivos, o festival escolar foi adiado para o dia 25 Pensamos em cancelá-lo, mas não poderíamos fazer isso Tenho certeza que os preparamentos vão ser difíceis, mas não se esforcem demais É sério? No meio da semana? Que tipo de motivos foram esses? Ah, não tá claro Com tudo isso que aconteceu esse ano e com o diretor Kumbaya Kawa, acho que não dá para fazer muita coisa É verdade, cara Ele falar com eles Espera, significa que vamos ser chamados também Os alunos do segundo ano irão começar depois da tarde Prepare-se mentalmente para isso Eles só podem estar atrás do culpado, não é? Quem sabe? Tomem cuidado, pessoal Tentem não dizer muito Eles vão conseguir enxergar qualquer mentira que vocês estiverem dizendo É, eu sei De qualquer forma Tentem não dizer nada de necessário Tá merda, a gente vai se interrogado Então, o próximo passo é o Takamaki-san e... Vocês dois irão juntos Ah, por que juntos? Ah, por que juntos? Por que? Eles provavelmente vão ter um de vocês esperando fora Isso é como eles estão fazendo isso até agora Ah, sim, certo Essas são as instruções que os deteccios nos dão Não digam mais do que é necessário E tenta fazer isso rápido Gostar um descanso Beleza 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 Ah, sim Você está o lado que está na providão Dizem que aqui vocês tiveram uma disputa com o senhor Kamoshita Você é mais fria do que você se vê Você trabalha com um grupo interessante Yusuke Kitagawa e Haru Okumura? Mais amigos, mais melhor, certo? Desculpe que eu tenho tomado seu tempo Você está livre agora Ah, eu quase esqueci Tem apenas uma coisa mais que eu preciso te perguntar Obrigado Você acha que os fantômenos são associados com essa escola? Desculpe, essa é a resposta que nós recebemos para a maioria das pessoas que você age Obrigado por seu tempo Obrigado por seu tempo As respostas vão servir para um ótimo material de referência Takamaki-san é o próximo Você pode perguntar ela para entrar? Obrigado por seu tempo Eu fui tão nervosa, eu quase estarei algumas vezes Eu acho que eu estava acostumado a polícia perguntar agora também Parece que nós todos nos perguntamos todas as mesmas perguntas Essa é a forma que eles te encontram. Eles fazem isso no purpose, então espera para alguém que se descanse. Espero que você não. Provavelmente foi tudo bem. Eu poderia ter sido feito se eles olhassem o que as minhas mães eram. Eu acho que meu nome também poderia chegar. Parece que não podemos levar a polícia. Ei, você acha que aquele cara detetive estava perigoso? Não para mim. Você parece que alguém que se descanse com os criminosos. Desculpe por tudo isso. É por causa da minha irmã. Isso não é verdade, Mako-chan. Não é como se eu não tinha pensado que isso aconteceria. Mas agora que isso se tornou realidade, eu não sei o que fazer. Nós precisamos ter certeza de que não se descansemos, e que trabalhamos para eliminar nossos nomes, certo? Certo. Não é sua culpa, Makoto. Eu vou tentar tentar ver o que longe dessa investigação realmente está. Eu também estou preocupada com a polícia, mas até agora, qualquer pessoa na cidade pode ser um mole. Nós também fomos tão popular. Eu também estou preocupada com a polícia. Eu posso perguntar para você procurar seu pai por conta sobre uma polícia possível? Eu... Eu sei que isso pode ser difícil para você. Não, é tudo bem. Agora não é hora de me olhar para o caminho. Como para todos outros, você precisa ser conscientes de como você trabalha seu tempo na escola. Então, eu decidi que vocês três, segundo ano, me acompanham na comissão da Escola Festival. Por que? Isso permitirá nos juntar sem descanso descanso. Além disso, tentando se misturar só faz o contrário. Ah... Ok. Eu concordo. O mais tempo que eu tenho que matar, o mais tempo que eu vou ficar preocupando sobre tudo isso. Não importa o que acontece, eu não quero descanso minhas decisões. Não se descanso. Não será uma surpresa se eles chegaram diretamente para nossas casas por perguntar. Eles aparearam na sua escola, por tudo. Eu deveria ficar cuidadoso. Agora, a melhor opção é ficar na defesa. Mas nós não vamos fazer progressão nesse momento. Vamos tentar descobrir quem é o culpador real, ok? Claro. Claro. Eu tenho certeza que aquele velho, que é o chefe da SAE, está por trás de tudo isso. Eu não sei. Eu não tenho certeza quanto a isso da história. Essa parte eu realmente não sei. Mas... Cara, eu tenho que chutar. Eu preciso da minha opinião. Eu tenho quase certeza que aquele cara é que está por trás de tudo. Das paradas mentais. Do... De tudo. Que basicamente ele está nas paradas mentais. Mas... É... Se eu estiver errado, isso provavelmente vai ser muito legal. Porque eu vou sentir o plot twist vindo na minha cara. Mas enfim. Como eu tenho dito há um tempo atrás. O jogo apenas começou. E exatamente após a morte do Okumura. É que as coisas vão ficar, de fato, muito interessantes. Eu tenho pensado, na verdade... Eu só tenho Jack Frost no meu quarto de decoração. Então... É... O jogo já pode ter começado há um bom tempo. Há alguns meses. Mais precisamente há oito meses. Ou nove. Eu não sei mais. Eu não tenho mais nenhuma decoração no meu quarto. Então... Eu acho que eu vou continuar o Corfo da Square En. Pra talvez conseguir o pôster da Rissi. E... A fonte de chocolate. Eu não sei. Talvez só por isso. Mas enfim. A polícia está na nossa cola. E a única coisa que podemos fazer agora... É dormir. Eu sei, Mona. Você está muito feliz por isso, né? Sim. Eu tenho outra sugestão. Calle para o arresto dos fãs de fãs de fãs. E aí mobilize a polícia. O resto irá como você mencionou. Certo. A fãs de fãs de fãs. Não se lembra... Mas eu não sei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh, o que está acontecendo? Nós não vamos conseguir chamar pessoas de outras escolas, já que o festival vai ser no meio da semana, também vai ser inconveniente para qualquer um que já chamamos. E curta a festa depois do festival, vai ter gente suficiente, já que seremos só nós alunos. Esse festival não vai ser nada memorável. Falando em repórteres irritantes, temos recebido diversas ligações no nosso escritório. Os assuntos geralmente são... Quem exatamente são os irritantes? Isso é o que nós queremos saber. Nós realmente não temos a menor pista dos métodos que eles usam. Matar alguém sem interagir com ela diretamente é como mágica. Falando em mágica, sabiam que há mágica na matemática também? O cubo mágico... Quadrado mágico, quadrado mágico... É um quadrado que, adicionando os números em qualquer sequência de colunas ou diagonais, te dá o mesmo total. Turner, por favor. Ai meu Deus, cara, é matemática. Ok, vamos lá. O número do meio tem que ser qual para ser um quadrado mágico? Ok. Considerando que o quadrado mágico precisa de todos os números, independente da ordem, dá o mesmo total, então... 4 mais 9 dá 13. 7 mais 6 também, então... O resultado só pode ser 5. Não é? Isso! Boa, miserosa. Nossa, cara, eu realmente... Eu acredito... Eu acertei matemática. Assim que todos os números dariam 15 no total. Né? É, isso, exatamente. Nossa, cara, que demais. Eu realmente sinto falta de resolver problemas de matemática. Porque quando você vai para a faculdade e você se especifica demais em algum assunto, você acaba sentindo falta de outros. Pelo menos eu sinto. Eu me sinto um pouco alienado. Eu não estou estudando muito a matemática, mas... Se você tivesse que escolher, tentaria encontrar os efetotivos e solucionar 200 milhões de quadrados mágicos? Escolher esses quadrados mágicos. Ambos podem ser mágicos, mas os quadrados podem ser calculados. E a matemática não mata ninguém? Isso é o que você acha, Mr. Usami? Deixa pra lá. Eu não sinto mais falta de matemática. Acabei de me lembrar de como eu sofri com ela. O barulho estáço, mas... Eu era péssimo em matemática. Eu ainda sou, é verdade. O que é que a gente vai fazer como parte do Comitê Escolar do Festival? Eu vou precisar de ajuda com as votações. Ahn... Que tipo de votações? Ah, é referente às pessoas que todo mundo quer ver como. Convidado de honra. Ah, é. O que eles fazem todo ano? Você tá falando de como aqueles... Convidados estúpidos aparecem e dão palestra, não é? A data do festival foi mudada, dada a atual situação. Temos que nos apressar com a contagem dos resultados. Venham para a sala do Conselho Estrativo para as aulas acabarem. Ah, isso é tão chato. Não fica assim. Isso vai nos ajudar a não chamar muita atenção. Vamos fazer o que podemos no momento. E eu estou fazendo todo o trabalho duro aqui em casa. Mas... Você sempre faz isso. Eu posso pesquisar as coisas. Então, Haru. Encontrou alguma coisa? Quanto a isso... Ah, Haru. Sou incompetente. Não conseguiu nada, não é? Eu sinto muito. Chamaria muita atenção se eu começasse a fazer perguntas muito detalhadas. Não se preocupa. Eu vou dar um jeito no fim das contas. Contamos com você, Futaba. Eu não posso ir, mas... Me avise se alguma coisa acontecer. Eu deixarei isso com vocês, pessoal. Sinto muito, mas eu não posso ajudar em uma situação como essa. Eu não tenho tempo para fazer alguma coisa assim. Você não precisa continuar mencionando isso. Nós estamos fazendo isso para manter a desculpação de nós, lembra? Goro Akechi. Esse também. Akechi. Eles são muito o mesmo aqui também. Todos são tão eloquentes quando podem ser anonyms. É como eles nunca nos acessaram a começar. Eu acho que vocês estão fazendo alguma coisa também, Ryoji-kun. Você veio para... Vamos lá, líder. Você pode dizer também? Isso também? Nós também estamos recebendo informações. Você sabe, como... Online e coisas. Eu acho que isso é uma forma de dizer. O que é isso? Oh, olha aqui. Isso não é bom. Profilação criminosa? As atividades de desculpação com os desculpares são apenas fakes. E o seu verdadeiro objetivo é... Música? Cada coração que eles mudaram antes de Okumara era apenas uma desculpação? Então agora eles nos acusam de ser um monte de desculpações. Isso é tão estúpido. D... Nós temos os resultados. Primeiro lugar é Goro Akechi. O que? Akechi? O que você está tão surpreendido? Nós o temos mencionado toda a hora. Sério? Não algum cantante ou um idôl? É por causa de nós que sua popularidade se desculpaçou. Nós somos os que a gente compreender os resultados. Podemos apenas fazer ele? Não temos que pegar ele. As pessoas vão descobrir isso. Ele ganhou por um desculpação. Eu sabia que as pessoas iriam votar por ele, mas isso é muito mais votos do que eu esperava. É melhor para nós evitarmos invitarmos tão claros sobre nós mesmos. Eu gostaria de pensar um pouco mais tempo sobre quem a perguntar. Isso me lembra. Desculpa, como você está fazendo a Futaba-chan? Ela parece que ela estava procurando algo de sua própria. Ela te disse alguma coisa? Você não vai ser arrestada porque a polícia traçou ela, certo? Isso é o último que precisamos agora. Até mais uma dúvida iria funcionar para nós. Nós devemos deixar ela continuar com sua própria investigação. Eu espero que ela encontre algo. Ei. Em resposta a polícia identificando os fãs dos fãs dos primeiros, Goro Akechi tinha isto para dizer. Mesmo que minha opinião tenha sido contada com criticidade, Eu me senti rápido que os fãs dos fãs dos fãs dos fãs dos fãs não são só. Mas eu acredito que a série recentemente de mortos desculpação de suspitação não é relacionada com suas ações. O que? Eu ouvi você corretamente? Mas Akechi, você foi o primeiro a acertar todos os fãs dos fãs dos fãs dos fãs dos fãs dos fãs dos fãs. Você não? Isso não muda o fato de que eles são realmente um grupo peligroso. Com isso, eu gostaria de expressar que imediatamente lhe ligar com esse caso é muito mais suficientemente. Ainda há muitas perguntas para ser respondidas aqui. Me parece que há mais para isso. Depois dessa conferência, Akechi-san anunciou que ele estará limitando suas aparências mídias e... Eu me pergunto por que o sudden mudou. O que podemos fazer? Vamos nos encontrar e discutir as nossas opções até agora. Amanhã? Quanto mais cedo, melhor, não é? Embora nem eu tenha tido nenhuma ideia até agora. Dizem que duas cabeças pensam melhor do que uma. Eu apenas consegui imaginar o quanto oito cabeças podem pensar. É um bom jeito de se pensar. É uma ideia totalmente nari. Ok. Vamos discutir tudo o que nós podemos até agora. Mesmo o que signifique correr alguns riscos. Considerando o quão longe já chegamos, não podemos bancar os bonzinhos agora. Holy shit, Makoto! O que você está olhando para o seu telefone assim? Oh, você está indo por um descanso? Você está tentando me mostrar? Não se acolhe. Muito bem. Por favor, você não está causando nenhum problema, não é? Eu ouvi que a polícia apareceu na sua escola. Como você não está se envolvendo? Como você não está se envolvendo? Bem... Parece que o Yo-Cat está com tudo e nós não estamos com nada. Pelo menos ele sabe que nós não somos os culpados pelo assassinato do Okumura. Quer dizer... Pelo menos ele acha isso, né? Enfim... Deixa eu pegar um pouco de ar para saber o que vamos fazer. Na verdade... Hum... Não tem muito o que fazer nesse fim de noite. É, ok, já pensei no que eu vou fazer. Bom, não tem mais muito o que fazer. Eu vou checar as minhas coisas, se minha plantia tá fertilizada e tudo mais. Vou fazer um café, talvez. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem mais um episódio de Persona 5. E bom, se preparem. Pois no próximo episódio, muitas coisas irão acontecer no festival escolar. Enquanto eu assisto essa TV. E faço café com o seu juro. Hey! We have life I'm a chef you too I'm a chef you too I'm a chef you too Oh! I'm hiding both face and mind I'm afraid for you to draw Oh!